Com notícias aqui do centro-oeste de Minas, em Formiga, um sargento da polícia militar foi condenado a mais de 10 anos de prisão por vazar informações para o crime organizado. As investigações apontaram que os principais alvos da operação Snow Blind, que aconteceu em Formiga em julho de 2022, conseguiram escapar depois do vazamento de informações. Na época, foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão, 14 de prisão temporária e 6 medidas cautelares. 13 pessoas acabaram detidas. Eles usavam adolescentes, um deles inclusive já completou a maior idade, dois deles completaram a maior idade, mas eles eram utilizados para armazenar drogas e fazer a venda para os usuários. De acordo com o Ministério Público, um sargento da PM, que é usuário de crack, vazou informações sobre a operação para integrantes da organização criminosa investigada e, em troca, recebeu uma porção de droga avaliada em R$ 1.300. O policial foi condenado a 10 anos e 4 meses de reclusão, 2 anos de detenção, além do pagamento de multa pelos crimes de associação para o tráfico, corrupção qualificada e descumprimento de missão.